Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Nesse dia lindo, eu gostaria de homenagear uma grande cantora que partiu semana passada, né? A Tina Turner. Pra quem não sabe, essa talvez tenha sido a maior cantora de todos os tempos, né? Seja em termos de talento, seja em termos de sucesso, que ela alcançou. Pra você ter uma ideia, ela cantou do final dos anos 50 até 2009, ela cantou praticamente ininterruptamente, lançando um sucesso atrás do outro. Mas ela não nasceu Tina Turner, né? Ela se tornou essa grande cantora. Ela nasceu Anne, o Anne. Esse era o nome de batismo dela. E ela nasceu em novembro de 1939. Eu não me lembro o dia exatamente. Salvo engano, acho que foi dia 26. E ela se criou na zona rural lá dos Estados Unidos, do Tennessee. E no final dos anos 50, ela conheceu o Ike. O Ike era um rapaz que tinha uma banda e ela se integrou. Se integrou e ficou grávida de um dos componentes da banda lá. E logo em seguida se tornou mãe solteira. Depois disso, ela começou a tocar na banda ou compor a banda lá como back vocal, né? Ou seja, aquelas meninas que ficam atrás do cantor principal e fazendo a segunda voz, a terceira voz, dançando. E esse foi o início dela. Só que ela tinha muito, muito talento, né? E ela praticamente tomou conta da banda do Ike. Isso em 1959, mais ou menos. E então, ela começa a se interessar pelo Ike e ele por ela, né? E nesse período também, o Ike era casado com uma mulher que misteriosamente se suicida, né? E ele já tinha dois filhos com essa outra mulher. Então, eles acabam se juntando, né? Ela acaba adotando os filhos do Ike e ele acaba adotando o filho dela. E em 1960, eles também têm um filho em comum, né? Então, a realidade da Anne era essa, né? Ela cantava na banda e tinha os filhos para cuidar. Quatro filhos, né? E um casamento também. Eles se juntaram em 1960, mas foram se casar formalmente no papel, como se diz, né? Em 1962. E ela já fazia algum sucesso, né? Porque ela tinha talento. A banda também começou a fazer sucesso. A cantar junto, a viajar pelos Estados Unidos, né? Só que era um relacionamento infeliz, ele usava drogas, ele batia nela, né? Só que ele também tinha talento e ele ajudou muito ela, né? Primeiro, ele ajudou a formatar o próprio nome artístico dela, né? O nome Tina Turner foi inventado por ele, né? Porque Tina, segundo consta, ele que teve a ideia de colocar esse nome e Turner é o sobrenome dele, né? O sobrenome dele era Turner. E ela, mesmo depois da separação do casal em 1976, ela continuou usando o nome artístico Tina Turner. Mas então, a partir de meados aí da década de 70, né? Ela começou a cantar sozinha e depois veio a separação. E nos anos 80 veio todo o sucesso dela. Se você era vivo nos anos 80 ou 90, dificilmente não escutou um sucesso dela, né? Eu vou colocar aqui no vídeo algumas músicas que ela teve, assim, um destaque enorme. E ela teve muita sorte, né? Porque ela viveu numa época que as pessoas precisavam comprar o disco pra escutar as músicas. Hoje em dia não precisa comprar disco, né? Você entra no YouTube ali e escuta as músicas. Então, naquela época, os artistas ganhavam muito, muito dinheiro vendendo discos. Mas também ela fez muitos shows. Ela foi a recordista de pessoas num único show. Em 1988, no Maracanã, ela reuniu mais de 180 mil pessoas. E por isso, ela entrou para o livro dos recordes. Mas, então, ela se separou em 1976, né? E ficou sozinha até 1986, praticamente 10 anos, né? Porque ela ficou tão traumatizada com o casamento com o Ike que não quis ter outro relacionamento. Mas, nesse ano, em 1986, ela conheceu um alemão, né? E aí começaram a viver juntos. Em 1995, aí eles foram morar na Suíça. E ela gostou de ir lá, comprou uma casa e resolveu, no final dos anos 90, né? Dar uma segurada na carreira, se preservar um pouco. Ela só retornou a cantar e fazer shows, turnês, no ano de 2007 e até 2009. Aí ela fez vários shows para comemorar 50 anos de carreira. E, então, ela completou 50 anos tocando, né? Porque ela começou em 1959 e os últimos shows dela foram em 2009. Em 2013, ela casou com esse alemão que ela já vivia junto, né? E, logo em seguida, começaram vários problemas de saúde, né? Ela teve câncer e, depois, ela, em vez de seguir o tratamento convencional para pressão alta, ela foi se tratar com homeopatia e aí ela detonou os rins dela. Aí teve que fazer um transplante em 2017. Esse marido dela deu um dos rins dele para ela fazer o transplante, né? E, enfim, aí acabou falecendo semana passada. O curioso é que a gente sempre pensa que esses artistas de sucesso, né? Que ganham muito dinheiro, foram muito felizes. E ela deu uma entrevista, esses tempos atrás, quando fez 80 anos, dizendo que foi... não foi uma vida boa, né? A gente sempre tende a pensar que uma mulher que teve tanto sucesso, tanto dinheiro, né? Que reuniu tanta gente, né? Aos pés dela, foi alguém extremamente feliz, né? Mas não é bem assim. E aí a gente se lembra daquele velho ditado, né? Que a grama do vizinho sempre parece ser mais verde, né? Mas nem sempre é assim. Com relação aos filhos dela, né? Um dos filhos faleceu em 2018 e outro, acho que em 2021 também, um se suicidou e o outro teve câncer e faleceu. Foram os dois filhos biológicos dela. Os filhos que ela adotou do Ike ainda estão vivos, mas segundo consta, ela também não mantinha muito contato com eles. Talvez esses problemas familiares que ela teve com o marido, os problemas familiares que ela teve com o Ike, né? Que causaram um grande sofrimento para ela, né? Talvez tenha sido decisivos aí para ela ter formatado essa opinião aí de que ela teve uma vida triste, né? Uma vida que não valeu a pena. Mas é claro, talvez tenha sido uma declaração infeliz de momento aí da rainha do pop, da rainha do rock, né? Eu considero a Tina Turner, junto com aquele vocalista do Queen, o Fred Mercury, né? Talvez os maiores cantores, assim, que a gente teve no século passado, né? Porque eles tinham uma potência vocal fantástica, né? Eles tinham uma capacidade de cantar, assim, vários timbres, né? E ela teve uma vida, assim, muito sofrida, né? Ela foi muito pobre, daí foi escalando aí na profissão dela e até que atingiu um estrelato mundial. Só que chegou um determinado momento que ela cansou de tudo, né? E se isolou lá na cidade que ela escolheu, lá na Suíça, né? E ficou bem quietinha no cantinho dela, curtindo a vida e... Esperando a morte chegar, quem sabe? Tendo a paz consigo, né? Espero que ela tenha conseguido, né? Atingir a plenitude da felicidade, embora essas declarações dela, né? Em sentido oposto, né? Eu acho que ela foi uma pessoa muito feliz e fez muitas pessoas felizes, né? E talvez a lição que fique da vida dela é que a gente pode atingir tudo que a gente quer, né? Mas tem que ter cuidado com relacionamentos, né? Ela teve um relacionamento que não fez muito bem pra ela, mas, por outro lado, né? Nem tudo é oito ou oitenta, né? Essa mesma pessoa que fez ela infeliz, né? Descobriu ela pra música e ajudou, de certa forma, a desenvolver o talento dela, né? Mas, sobretudo, fica a lição de que o talento sempre prevalece, né? Se a pessoa descobre qual é seu talento, né? No caso dela, a música e, especificamente, a parte vocal, né? E tiver também, claro, força de vontade, né? Ela teve momentos de insucesso, né? Mas superou tudo isso com bastante dedicação, com bastante vontade de superar os desafios da vida dela. Então é isso, pessoal. Essa é a minha pequena homenagem A grande rainha aí que a gente teve do rock, do pop E, infelizmente, eu não posso colocar o som dela aqui no YouTube por causa dos direitos autorais, né? Mas eu... Se vocês quiserem, é só digitar aí Tina Turner aí no YouTube e vocês vão ver os inúmeros sucessos que ela teve E, infelizmente, você já ouviu alguma música dela aí no rádio Porque ela foi realmente incomparável Hoje em dia a gente tem muitas artistas aí que não fazem jus ao nome, né? E ela foi muito humilde, né? Porque ela nunca abusou, assim, do estrelato dela, né? Ela sempre foi muito discreta Então fica a minha homenagem, meu enriquecimento aí pra elas Grande abraço, tudo de bom